Ele entende tudo de roupa. Não é à toa que ele apresenta o Esquadrão da Moda desde 2008 e lançou o livro Nada Pra Vestir. Hoje, a noite convida a lindo grunge. Minha querida, fica com o teu brilho natural. O teu brilho natural, ele é muito mais chamativo do que isso aí. Oi, amigo. Não posso nem falar que é uma surpresa, que você é tão habituado aqui dessa rua. É, bem-vindo ao meu bairro, viu? Eu quero por ele ir à rua de São Paulo, mas, né, chararã, pra moda aqui, eu acho. É, eu acho que... Tem o medo de falar de moda com você? Não, não tenha medo, não. Vamos ficar tranquilos. Vai ser um papo tranquilo. Aliás, as pessoas têm muito medo de falar comigo porque acham que eu vou julgar o tempo todo a roupa. E, na verdade, não é assim. O consultor de moda, ele não fica julgando todo mundo o tempo todo, né? Tem que descansar também, né? Precisa descansar. Tudo bem que o olho já é automático. Ele vai, mas nem sempre eu falo. Tem um convite pra você. Ai, que medo. Arlindo, à noite convida você a montar o seu próprio look e dar uma voltinha em uma das ruas mais glamourosas de São Paulo. Bora? Agora! Tô bem de roupinha? Você tá maravilhoso. Gostou? Legal? Foi pra você. Gostei. E pra vocês? Gostei. Eu também me arrumei. Ficou um look um pouco diferenciado. A calça tá um pouquinho mais comprida do que deveria, mas tá tudo bem. Mas tá legal. Tá mais soltinha. Acho que metalizado é toda a personalidade. O blazer tem essa pegada da lapela mais moderna também. As duas cores eu adoro. Verde com preto. Tá ótimo. Eu tô muito feliz já. Eu uso assim ou eu uso assim? Aí depende. O operador de áudio não vai gostar da sua operadora, né? Mas assim ele fica um pouco mais pro trabalho mais formal. Então já que a gente tá na TV e a gente pode usar da licença política, vamos explorar esse colo. Isso, vamos explorar esse colo. Moda é uma paixão pra você desde criança? Gente do céu, tem uma história muito engraçada. Minha mãe e meu pai falam até hoje. Com três anos de idade, eles chegaram em casa com uma sacola cheia de roupa. E aí eu comecei a ficar desesperado com aquilo. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo ali? Não, a gente trouxe roupa pra você. Eu disse, como? E não me levou pra comprar. Com três anos de idade. Então acho que essa é uma referência boa que eu tenho de moda. Com três anos de idade. Muito bom, né? A gente gosta de receber elogios sempre, né? É, exatamente. Mas você não sente uma pressão de acertar sempre por causa da sua profissão? Você sabe que não. Às vezes a moda ela precisa ficar feia pra se reinventar. E eu às vezes eu me reinvento também. Às vezes eu gosto de usar uma roupa um pouco mais polêmica. Eu não considero feia porque eu acho que o meu estilo ele segura qualquer roupa que eu colocar. Eu acho que a minha personalidade é acima de tudo. Tudo bem que feio também é um fadão estético, né? Mas... É, olha, por exemplo, há muitos anos atrás eu comecei a usar as calças curtas. Como essa daqui que eu adoro. Eu amo calça curta. Com meia estampada, então mais ainda. Então as pessoas me crucificavam no programa. Como você usa uma calça curta? Como uma pessoa que fala com moda? Como uma pessoa que julga? Na verdade eu não julgo, né? O look da outra pessoa. Eu simplesmente digo o que tá bom e o que não tá. Com uma pitada de humor pra ficar mais tranquilo. Mais engraçado. Mas eu acabo que não fico julgando todo mundo. Então eu conversando com vocês, já olhando pra vitrine. Eu já fico meio tenso. Esse laranja tá lindo também. Esse laranja queimado. Que combinação de cores você mais gosta? Azul com verde. Eu amo. Eu adoro também verde com amarelo. Eu adoro cores que não combinam entre si. Porque no estudo de cores a gente tem a trinca das cores. Então você vai girando o triângulo no círculo cromático. E você vai vendo quais são as combinações. Eu adoro descombinar a cor. Por exemplo, o verde musgo com preto. O teu verde ele cai super bem com preto porque é uma cor vibrante. Mas o meu verde militar ele é um pouco mais apagado. Então talvez teoricamente ele não ficasse bem com preto. Mas como a gente tá aqui pra quebrar paradigma e regras. Porque a gente precisa entender o corpo da mulher. A gente precisa entender o estilo. Pra a partir daí começar a brincar com a moda, né? Porque senão fica tudo muito careta. Todo mundo muito uniformizado. Todo mundo usando blazer, tricô, saia lápis. Então eu acho que a gente tem que mesmo... E todo mundo combinandinho. É, então. Aí já pensou todo mundo passando aqui usando a mesma roupa, usando a mesma cor. Acho que não fazia sentido, né? É verdade. Olha que coisa linda, gente. Aqui passando. É o Cavalier. Oi, que coisa linda. Oi, meu Deus. De preto igual a vitrine. Deus do céu, que coisa mais linda. Bom passeio, viu? Combinou com a vitrine, né? É, pois é. Tá na moda. E já é a segunda vitrine que eu vejo assim. Que é uma coisa mais neutra. São cores mais sóbrias, mas com texturas diferenciadas. Você vê o macacão com bordado em 3D. O couro como a gente vê muito no inverno, mas com texturas. Com costura mais matalaçada. É bem interessante. Gente, o sapato também é a mesma coisa. Pois é, é pra você prestar atenção, né? Só tem essas cores nas vitrines. Isso, é muito legal porque, você vê, não são lojas que combinam uma com a outra, mas é uma tendência de cor, entendeu? A gente tá no inverno agora, então, são as cores mais sóbrias. O tal do tênis branco que todo mundo fez e que é maravilhoso. Você pode usar ele com vestidinho, com calça comprida, calça curta, macacão, jardineira, enfim. Bom, já entendi qual é o seu gosto pra roupa das mulheres, sobre as vitrines, sobre moda, mas eu quero saber como você se veste, o que você escolhe na hora de você comprar uma roupa. Ih, lá vem bomba. Você vai pra onde você quiser e eu vou poder palpitar. Eu vou dar uma de alinho agora. Então tá bom. Tenha medo de mim? Eu tô. Eu tô, eu juro que eu tô. Porque essa loja tem uma pegada um pouco mais moderna, então, às vezes, nem sempre todo mundo entende a proposta. Bom, eu tô gostando dessa modernidade aqui. Essa jaqueta é de lá. Ó. Então já gostei, já gostei. Você sabe de quando é essa jaqueta? De quando? Em 1943. É um brechó. Depois eu explico o conceito. Tá, vamos lá. Lá na loja. Vamos entender. Vamos lá. Você é bonzinho com as pessoas dando opinião na sua roupa? Eu sou super bonzinho. Então vamos lá. Vamos. Onde você gosta de começar? Por cima ou por baixo? Olha, eu não tenho esse problema. Se eu penso no lugar que eu vou. Então, se eu tenho um evento um pouco mais clássico, um pouco mais formal, eu começo pela peça mais formal. Então, se eu tenho uma pré-estreca e eu sei que é mais clássica, mais formal, então eu pego um paletó. E aí começo a trazer peças mais modernas, porque eu gosto muito de fazer essa mistura. Eu não gosto de seguir um único estilo. Eu misturo o esportivo com a faetaria, o clássico com o moderno, o contemporâneo com o retrô. Então eu faço essa brincadeira. E agora? Olha, eu, desde que a loja começou com esse conceito de pegar peças antigas e dar uma cara nova, eu me apaixonei pelas jaquetas e pelas pinturas com cordas, né? Eu acho que as pinturas, elas dão uma cara diferenciada à peça e dão personalidade. E a corda, né? De onde você veio, corda significa muito, né? Muito, muito, muito. Lá no Nordeste nem se fala, né? E eu acho que a corda tem essa coisa de amarrar mesmo, tem o simbolismo, tem esse lado semiótico que a gente nem precisa falar agora, porque senão as pessoas vão mudar de canal. Não muda de canal, porque a minha roupa vai ser bem ousada, gente. Vocês vão ver. Finalmente peguei nas minhas mãos o livro dele, cheio de dicas. Autografado pra você. Ai, que maravilha. Espero que você goste do livro. Um beijo. Quando você tomou a decisão de fazer esse livro? Desde que eu nasci. Mentira. Esse livro, quando eu entrei no Esquadrão da Moda, quando eu fui convidado pra participar do programa, eu me muni de informações. E uma delas foi o livro do Esquadrão Americano e do Esquadrão Inglês. O Esquadrão Inglês é o primeiro de todos, que é o dono da franquia na BBC. Depois de três anos do Esquadrão, eu comecei a escrever o livro. E aí, depois de quatro anos, ele ficou pronto e a gente lançou o ano passado. Fica a dica aqui. É, pois é. Fica a dica é onde tem aquelas diquinhas rápidas. O livro é muito interessante, aquele lá, puxando a sardinha, né? Aí você pode começar de frente pra trás, você pode escolher o capítulo que você quiser, porque eu dividi ele em pessoa física, pessoa jurídica, em estilos, em tipos de corpos. Ah, porque a gente veste que é do lugar de um jeito. Claro, tem gente que é doida que vai pro trabalho do mesmo jeito que dá pra balada, né? Aí é ótimo porque vira participante pro Esquadrão Inglês. Tem uma ilustração ótima, que é baseada naquilo que você falou pra mim no caminho. Do círculo cromático. Do círculo cromático. E aí eu explico como usar o círculo cromático. Quer saber? Compre o livro. Exatamente, se quiser saber, compre o livro. E como que rolou pra você participar do Esquadrão Na Moda? Você trabalhava, não nos holofotes, né? Não, eu trabalhava atrás. Engraçado, né? Eu fazia as capas da Marie Claire, Boa Forma, Revista Estilo. E aí um belo dia eu tava na revista e a minha diretora falou assim, você fez o teste, como foi o trabalho? Nunca fiz o teste, não consegui ir, não tive tempo. E eu disse, pronto, perdi meu emprego, nunca mais eu vou fazer nada aqui nessa revista. Porque imagina, a diretora te indicando pra uma coisa, você não vai? Ela saiu da sala, depois o telefone tocou, era o diretor do SPT me convidando pra fazer um teste. Na verdade, eu já tinha escolhido uma mulher e tava em dúvida entre dois homens. Então eu contei que eu tenho graduação, eu tenho pós, tenho mestrado, dou aula, dou palestra, blá, blá, blá. E aí ele falou, então eu vou fazer um teste agora aqui na minha sala. Eu falei, vamos. Aí ele puxou a câmera, chamou uma produtora, ainda bem que ela veio com a roupa nada a ver. E aí eu... Você teve que gongar ela. Teve que gongar ela, mas eu abracei tanto ela depois, porque eu fiquei morrendo de dó, né? Porque uma coisa é você ver aquilo, mas outra coisa é você fazer, né? Então foi engraçado, porque eu fui só pro lado cômico. E aí duas horas depois eles me ligaram, você tá no meu esquadrão da moda. Eu falei assim, como assim, gente, tô no esquadrão da moda? Vocês são loucos? Eu sei que vim aqui assinar o contrato amanhã. Eu falei, amanhã eu não posso, eu só posso quarta. Aí fui na quarta assinar o contrato. Bom, agora a gente começa a gravar a segunda vez, vocês são loucos? Eu preciso de 15 dias pra resolver a minha vida. Era pra ser você mesmo. Pois é, era pra ser eu. Tava escrito nas estrelas. Eu adoro quando a gente tem uma estampa... Combinando. Combinando, entendeu? Mas eu acho que nesse caso tá um pouco de cordismo demais. Então vamos só deixar a corda na jaqueta e vamos fazer uma coisa mais inusitada. Eu acho que a gente pode brincar com texturas, por exemplo. Qual seria a textura que ficaria boa com cor? Um jeans, um jeans ficaria ótimo. Olha isso aqui. Que espetáculo. Jardineira, pode usar a qualquer idade? Pode usar a qualquer idade, desde que o homem tenha segurança do seu estilo e personalidade acima de tudo. Pra não ficar parecendo que tá caricato ou fantasiado de pintor. Por exemplo, eu já usei um macacão no programa, no Esquadrão da Moda, que todo mundo falou que era um macacão de mecânico. E a inspiração era essa mesmo. Era um macacão amassado de sarja, de uma marca nacional. Mas tinha essa pegada meio mecânica. E eu trouxe uma peça um pouco mais clássica pra combinar. Viu, pai? Tá autorizado. Que meu pai usa e meu irmão debocha. Fala que tem vergonha. Não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha. Exatamente. Pode sim. E se tá à vontade, pai, continua usando. Como é o nome dele? Ricardo. Seu Ricardo, por favor, continue usando. Vou ficar à vontade. Seu filho é que tá por fora. Eu gostei muito desse aqui, que é mais amplo. Tem essa pegada nos 70. Olha que incrível. Nossa senhora. É maravilhoso, né? E é super quentinho. A gente pode colocar na minha lista também de compras. Essa e a jaqueta de couro, que vocês vão me dar de presente, né? Vamos lá. Isso e isso. Eles sempre mudam de assunto quando eu falo isso. Gente, é tudo na minha conta hoje. E à noite você faz o quê? Durmo. Ah, louco. Mentira, eu durmo mesmo. Eu sou uma pessoa muito caseira. Eu acordo muito cedo, todo dia. Acordo de 10 para as 6, 6 horas. Eu vou passear com meus cachorros, tomo café, vou para a academia. Depois começa a minha vida às 7, 8 horas da manhã. E aí à noite eu tô exausto, morto. Você se arruma rápido para sair? Próxima pergunta. Você demora? Não, é o seguinte. Eu gosto muito de pensar no dia anterior. Porque como eu tenho muitas atividades, desde como eu te falei agora, sair para passear com o cachorro, tomar café, ir para a academia e tal. Quando chega na hora eu escolhi a roupa, a minha cabeça já tá tão cheia de coisa que às vezes eu não me foco. Então eu prefiro escolher a roupa na noite anterior. Aí você tem 3 eventos, eu escolho as 3 roupas. Tem roupa que você usa uma vez para um evento e quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais quando eu vou usar mais. Então, eu não tenho isso. Eu repito roupa. Eu gosto de repetir roupa. Você compra uma roupa que você gostou tanto e você não vai repetir? Pois é, exatamente. Aí eu procuro repetir com outras produções diferenciadas. Se eu gosto daquela blusa cinza com a calça cinza, então por que não usar a calça blusa cinza? Falei de cor, tá vendo? É verdade. A pior cor para mim. Por que não usar a camisa cinza com a calça azul, por exemplo, e sair um pouco da zona de conforto de combinar tudo? O que você sentiu mais, que tem mais especial como se as pessoas estivessem aqui em São Paulo? Especificamente em 2016, a gente está vivendo um inverno rigoroso. Mas desde que eu cheguei aqui em São Paulo, que a gente não tem um inverno tão rigoroso. Então, o que eu percebo é que as pessoas procuram estar adequadas à temperatura. Nem sempre adequadas ao ambiente, mas adequadas à temperatura. Isso é muito legal. E o que a gente erra demais aqui em São Paulo? Ah, eu acho que é a numeração. A mulher brasileira, ela já é sexo por natureza, né? Você aqui conversando comigo, você joga o seu cabelo, você ri, você vai para frente, vai para trás. Então, mesmo que a mulher não queira ser sexy, ela já tem essa sensualidade. Então, para que usar uma roupa justa? Para que usar uma roupa que não cabe em você? Porque a gente tem a sensação de que a roupa apertada está dando uma silhueta da gente igual a da atriz, né? Que a gente gosta. Na verdade, não está. A roupa apertada, ela está mostrando a sua verdadeira silhueta. E, às vezes, a modelagem mais minimalista, mais reta, ela te dá até uma silhueta diferenciada e disfarça quando você tem muito volume. A gente não tem esse pensamento. Demorei para aprender isso. É difícil. E o bom de você chegar em uma loja assim como essa é que você fica louco, quer comprar tudo. E aí, com a minha sugestão, que você tenha foco, né? Então, a gente está aqui para montar um look. Porque, senão, eu começo a viajar, começo a pegar, por exemplo, tem essa calça que eu já provei duas vezes aqui. Que eu acho incrível. Eu tenho essa pegada nos 70. Acho que eu vou até levar também para provar. Olha, eu adorei essa camisa. Essa é linda demais. O xadrez com a corda, né? É que eu já estou com tanta coisa com corda. É, não. Vamos fazer igual ao filme que você sai, aí faz assim, igual ao seu programa também. Aí eu vou ficar sentada no sofá falando assim. Você vai me analisar, né? Isso. Eu já entendi. Está certo. Tudo bem. Não tem problema, não. Mas eu acho que é bom pegar uma camisa branca, sabia? Porque agora eu estou com medo dessa análise. Camisa? É. Tem só camiseta aqui. Não, mas eu acho que a gente passou ali. Posso ir lá pegar? Lógico. Olha que linda essa camiseta, essa jaqueta, gente. Olha que fofa. Nossa senhora, maravilhosa. É incrível, né? Ah, eu acho que esse linho vai ficar bem bacana para essa proposta da textura, né? E, aliás, o homem brasileiro, ele tem um preconceito com o linho, porque o linho, ele é um tecido que naturalmente amassa. E é tão bacana para os trópicos, porque ele evapora rápido o suor, né? E o homem fala, ah, não, vou ficar tudo amassado, não vou ficar chique. Ah, eu acho tão chique, eu acho maravilhoso. Imagino já alguém na praia, assim, tomando um negocinho. Pois é, está vendo como são as coisas? Vou provar? Vai. Então tá bom. Vai lá. Vou lá, gente. Que medo dessa análise. Na cortada. Oh, fordou, claro. Eu sei que eu demorei. Ai, gostei. Gostou, Júlia, de verdade? Gostei, de verdade. Primeiro que dá para ver seus colares, que eu estava louca para ver, na gravação não dava antes. Eu vou tentar analisar. Analisa, mas analisa com carinho, por favor. Você está fazendo um look bem americano, né? Eu consigo ver uma coisa de popaia aqui embaixo, mas ao mesmo tempo tem referência a outro período americano, que os indígenas, né? Que está aqui bem representado. E de quebra, o momento super atual, que é esse tênis universal, né? Eu acho que se eu fosse eu, eu ia querer sensualizar um pouquinho mais, ia ficar sem a sua camiseta por baixo, para mostrar um pouquinho do peitoral e do colo. E aproveitar que está na moda essa gola e ver. Ah, tipo, fazer o sexy. O sexy. O sexy sem ser vulgar. O sexy sem ser vulgar. Porque já está tão cobertinho, falta alguma pele. E se eu te falar que não é meu estilo? Aí você não usa. Porque você não vai sustentar, vai ficar inseguro, vai ficar a festa inteira com aquela cara. Ou então na feira você compra a futura que você não quer. Isso para você que está vendo, porque eu sustento qualquer coisa, viu gente? Desculpa aí. Mas esse look, Paulinho, na verdade, ele tem uma inspiração de anos 70, anos 80, porque a modelagem é mais ampla. Aí tem essa mistura de texturas, essa peça é original também. Se você observar, a lã é de uma boa qualidade, também as aplicações e os bordados. E acho que tem a ver com essa história. Só não o papai que você falou, mas a influência indígena está presente, assim, aqui em cima. Ah, e o tênis ele é feito com tecido ecosustentável, acho que isso é o melhor de tudo. O seu armário, você tem peças de longa data? Eu tenho, eu sou muito fã do Alexandre Redkovic, então eu tenho desde a primeira camiseta que ele criou no Mercado Mundo Mix, até as peças da coleção passada foi quando ele se desmigou da marca, eu tenho muita coisa. Então qual o tamanho do seu armário? Posso ter uma pergunta? É grande, gente, é grande. E tudo que eu falo, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. E uns dois anos pra cá, eu tenho doado muita roupa. Eu tenho doado roupa pros bazares de igreja, bazar de centro espírita, eu acho que é bacana. E quanto mais eu tiro a roupa do meu guarda-roupa, mais chega. É tão engraçado, porque parece que a energia tá renovando, né? Isso é bom pra você também tirar com a roupa parada. Tá, mas não me enrola, qual que é o tamanho do seu armário? É grande, é um quarto, amor. São dois quartos. Pronto, falei. E pra escolher a roupa, tem roupa que você nunca vai usar? Quem disse? Não tem tempo suficiente? Não, claro que tem. Você faz um rodízio, por exemplo, você usa uma calça hoje, aí a calça vai lá pra trás do calceiro e ela vai voltando junto com as outras. Não vai perguntar quantas calças eu tenho, por favor. Quantas calças eu tenho? Eu tenho muitas. Eu já cheguei a dar 200 calças. E tem muitas no meu guarda-roupa ainda. Não acredito, 200 calças deu assim, de uma vez? Dei, de uma vez. Ai, como eu queria que você fosse mulher e como eu queria que você fosse minha melhor amiga para sempre, pra eu poder entrar no seu guarda-roupa e pegar várias coisas. No bazar da igreja São Luís, ali na Avenida Paulista, tem banquinha só minha. Coisas que eu dou e... Ai, é bom pro pessoal saber. É, tem coisa nova, com etiqueta, coisa que eu nem usei ainda. Tem coisas com meus cheirinhos. Uau! Nossa, eu rumei esse detalhe. Legal, né? Qual é o nome disso? É o brochezinho? Ah, broche. É, o brocho, o brocho pin, né? Nossa, amei. E voltou com tudo, né? Porque era uma febre nos anos 90, agora você coloca em colarinho de camisa, você coloca em jaqueta, você pode customizar a sua bolsa, é o máximo. O outro é super legal, super descontraído, mas é mais informal. Esse deu um estilo mais, assim... Uns 80. Eu não ia usar isso nunca, eu ia falar, mas dá pra ir pra uma festa. É aquela história, né, Paulinha? Tem que segurar a onda, né? Porque, por exemplo, eu não tô muito acostumado com roupas mais amplas, mas a gente sabe que desde dois anos pra cá, a tereza internacional masculina tá indo por esse caminho. Então eu tô começando a me acostumar. O fato de você ter com essa camisa por dentro, dá pra ver se é o corpo? Dá, um pouquinho, né? Porque o linho também tem essa propriedade de ser transparente, então... Eu acho que é um bom jeito de ir começando também pra coisa mais larga. Você tá me dando uma dica ou não? Eu tô te dando... Eu tô só repetindo o que você tá falando. Eu não posso falar. Mas me lembra um pouco aquela... De quando eu tava na sexta série, aquela calça big e tal. É, exatamente. Se você tá achando isso aqui big, aguarda o próximo. Ixi, Maria José. Mal posso esperar. Vamos pro próximo, então. Vai ser uma homenagem ao seu Ricardo, seu pai. Aê! Viu, pai? Isso aqui é a mancha do anel? Não, isso aqui era uma tatuagem que aí eu resolvi fazer. Eu tenho 61 tatuagens, né? Mas essa aqui do dedo, ela me incomodava porque eu fazia um trabalho. E eu sempre apresentava os projetos e as pessoas ficavam olhando pra minha tatuagem. E aí, todos aqueles executivos me irritavam olhando pra minha tatuagem. Um bando de careta. Faço careta. E aí eu disse, vou tomar laser aqui no meu dedo, mas a compensação, meu corpo vai fechar todinho. E são 61 pequenas, grandes, médias, coloridas? Nossa, eu tenho um dragão que começa aqui, acaba aqui. Tudo colorido, preto e branco, é uma loucura. Você pode mostrar alguma só? Que não seja muito escondida? Tem alguma? Tem. Qual? É aquele louco. É uma calça. Posso mostrar essa daqui, porque foi uma tatuagem que eu fiz no programa. E eu expliquei o porquê da tatuagem pras pessoas e como é fazer uma tatuagem, o que é ter uma tatuagem e porquê fazer uma tatuagem. É simplesmente fazer um adorno no corpo. Tem que lembrar que você tá fazendo uma marca pra sempre no seu corpo, enfim. Precisa ter uma história. Eu quase fiz uma tatuagem no programa, mas eu... Por que? Você não tem nenhuma? Não, eu comecei a ter um ataque de pânico. É porque na verdade a sensação é agradável, é furando, cortando, rasgando e queimando. Mas o prazer de ter é muito maior do que essa dor. Isso aqui é um castiçal da religião judaica, que eu fiz em homenagem à minha avó, nós somos de família judaica. Isso aqui é uma homenagem que eu fiz ao meu companheiro, são 24 anos juntos, então reservei marcar. Gente, não é um namorinho de uma semana, tá? Não, 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 não. É 24 anos juntos. São 24 anos juntos, é muito tempo. Pode passar a mão? Pode, claro. Aquelas que nunca viram tatuagem da vida, né? Tá pronta, lindo? Eu tô. Olha, eu me enganei em uma coisa. Lembra que eu falei pra você que o macacão em homenagem a seu Ricardo, ele ia ser mais amplo do que o outro? Não é. Olha como a gente se engana. Eu adorei. Isso é uma coisa que você falou que é incrível. Acontece comigo direto. Eu monto uma roupa em meus pensamentos e fica a coisa mais perfeita do mundo. Aí eu vou, visto, e não vou nada do jeito que eu queria. Mas, Paulinha, isso acontece com muita gente quando as pessoas vão pras lojas. Porque hoje em dia a desculpa é, ah, eu não tenho tempo. Então eu não tenho tempo de provar. Então o que acontece? A mulher acaba comprando um número menor e sempre vai pro 36 ou pro 38. Porque eu vou emagrecer. Porque eu vou emagrecer, exatamente. E o homem, como eu não provo, ele compra o GG, porque aí vai caber mesmo, então não tem problema. Aí o que acontece? Chega em casa, a roupa não cabe na mulher e aí ela acaba nunca usando. Ou seja, gastou muito dinheiro. E muitas vezes o homem chega em casa e coloca a roupa e a mulher faz assim. Não dá. Eu não casei com o Didi Mocó, o personagem, né? Então fica um pouco estranho. Então vale a pena, assim, você investir dois minutinhos e provar uma peça. Porque nem sempre aquilo que tá no cabide é o que a gente imagina. Pode analisar. Amei, que é facílimo de fazer em casa, entendeu? Muito fácil mesmo. Do it yourself. E outra coisa, se tiver um pintor na tua casa, né? Empresta teu macacão pra ele, deixa ele pintar a casa e vai ficar mais ou menos assim. E é uma jaqueta que é bastante antiga, mas recebeu essa pintura, então tem uma cara nova, né? Esse tal do conceito upcycling, que a gente tá falando de reaproveitamento, é basicamente isso. E o que você adora, que é o coração. É, eu gosto. E aí eu deixei essa parte da jardineira mais soltinha pra aparecer um pouco a estampa e dar essa bosta, né? As pessoas não estão acostumadas a me ver dessa maneira, não. Não mesmo? Não, não estão não. Mas é bom se acostumar. É bom se acostumar. Que você tem o direito de mudar seu estilo, né? Na verdade, esse é o meu estilo. Ah, é porque a gente vê na televisão e acha que a pessoa se fecha assim, não é? Não, é que ali tem um pouco do personagem do programa e precisa levar um pouco de credibilidade com a roupa. De uns dois anos pra cá, que eu tenho ousado um pouco mais, porque eu acho que as pessoas já me conhecem, já sabem o porquê que eu tô falando ali no programa, então dá pra usar um pouco mais. Adorei. Gostou? Então eu vou eleger o meu favorito, que eu já falei que era esse, mas eu não tenho certeza. Agora a pior parte pra mim com roupa é fazer mala. Se você tem tanta roupa, como você escolhe a sua mala? Então, o problema é esse. Você, por exemplo, você faz uma viagem 10 dias, quantas vezes você vai querer trocar de roupa no dia? Quais são os compromissos que você tem? Então eu vou falar uma coisa, mas não façam. Mas eu já levo tudo pronto. Então são três looks por dia, tem três looks pra segunda. São dois na terça, tem dois na terça. E aí... É melhor, né? É melhor, mas você acaba que... E levando uma mala um pouco mais... É verdade. Volumosa. Nossa, tomara que você viaje sempre no verão, porque no inverno, pra levar casaco... Eu viajo sempre no inverno. E cabe todas as roupas de inverno aí? Cabe, eu viajo com duas malas. Excesso de bagagem, tá uma beleza. E depois pra você comprar, trazer o que você comprou. Aí vem a terceira mala. Cadê ela? Tá aqui. Ah, que legal! O que você achou do meu look? Achei muito moderno, mas a jaqueta tá um pouco grande pra você. Tá mesmo, aí eu percebi que falta ombro pra fazer aqueles negócios de movimentação. Não, ou pode ser uma jaqueta menor, mas você percebeu. Sabe por quê? Porque o botão do martingales, que é essa influência da equipe militar, tá bem na pontinha do teu ombro, então o peso tá trazendo pra baixo. O que acontece? Deixa você com o corpinho em forma de triângulo. O ombro fica mais arriadinho. Agora, o chapéu tá espetacular. A jaqueta tá linda também, mas acho que... O chapéu combinou com o casaco, né? É, mas não precisa combinar não, hein? Aqui nada precisa combinar com nada. Mas tá muito style. Não fica parecendo fantasia. E o escarpão. É lógico, eu pensei que gostei. Adorei também. Tá ótima, arrasou. Gostou? Era pra falar bem mesmo? Era. Vou terminar aqui assim, pra falar pra você qual eu gostei mais. Fala. Unânime, todo mundo aqui gostou mais da produção. Tem 100 pessoas aqui atrás das câmeras. Tem pessoas, e 10 mil câmeras. Número 2. Poxa vida, eu acho que é pra mim o terceiro lugar, você acredita? Sério? Juro. Por quê? Ah, eu acho que faltou um pouco de cor, um pouco de informação. Mas os três são lindos, claro. Talvez seja por isso que seja unânime, porque é mais fácil de... É, talvez seja. Uma jardineira simples, uma camisa branca com alguns acessórios. Talvez seja mais simples. Pensando por esse lado, pode ser assim. Mas o meu escolhido é o primeiro look. Eu gostei de todos. Mas pra mim seria o primeiro, o segundo. Em segundo, o terceiro. E em terceiro, o seu primeiro. É assim. Ou seja, gosto não se discute. Depende, né? Às vezes até se discute. Verdade. O que a gente vai fazer agora? Eu tô com fome. Ah, eu também. Vamos comer? Vamos. Posso passar pra pagar primeiro? Aliás, quem paga é o diretor, né? Ah, isso. Então tá bom. Diretor, por favor. Esse boné tá junto na compra. E coloca a jaqueta também pra ela, porque pelo menos tá valendo a pena, né? Já que tá aqui, leva a jaqueta. Isso, já que tá te. A gente conversou tanto que chegou a hora de comer, né? É, depois de passear nós com a Fredi. Gastar dinheiro, se alimentar, né? Não. Tá chato esse programa, né? Tá chato. Bom apetite. Bom apetite. Ah, lindo, muito obrigada. Obrigada, eu amei você. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Não precisa ter medo mesmo dele. Ele é uma doçura, elegante, terno e funérrima. Acho que eu aprendi bastante com você essa noite. Que bom, eu espero também. Não deixa eu ler meu livro, tá? Não. Acesse meu site também, o agrune.com, que eu falo de moda de uma maneira bem coloquial lá. E minhas redes sociais também. Arlindo Grune em todas as redes. Fácil, fácil, fácil. É. Como tá escrito aqui. Exatamente. E aí E aí